Escudeiro, Leandro disparou em velocidade, Escudeiro viu, é pra ir no passe, travou, na frente do Richardson, bateu! Gol! Leandro! Pro Grêmio! Era um 4 do Grêmio contra 4 do Atlético, mérito todo do Escudeiro em observar a passagem do garoto em velocidade, bola pra ele, o chute de direita preciso no cantinho de Giovani, 5 minutos do segundo tempo, ele acabou de entrar no jogo e já tá fazendo a diferença, Leandro, o Grêmio em vantagem aqui no Olímpico, 1x0 contra o Atlético. Leandro pegou muito bem no segundo canto, a resposta do Atlético, golaço! Gol! Um golaço de André pro Atlético! Resposta imediata de quem conhece, de quem é do ramo, dominou a bola, percebeu o Vitor fora do lugar e da maneira que emendou de direita já saiu festejando uma bola no ângulo. Lindo gol do Atlético, marcado por André, aos 6 desse segundo tempo, não deu tempo nem do Grêmio comemorar, André festeja pro Galo, tudo igual de novo, 1x1. Mário Fernandes pressiona o Grêmio, o Atlético se fecha, Rokenbach pra Mário Fernandes, invadiu a área, pressionada a pênalti! Pênalti pro Grêmio em cima de Mário Fernandes! Impressionante, o tapa que deu na bola, o Rokenbach pra deixar o Mário Fernandes em condição de entrar na área, por entre as pernas do Wilson, como o Mário Fernandes ia bater no gol, sofreu a cara. Corre! Olha, me deu a impressão de quando vem o carrinho, vamos ver de novo, já tá dobrando o joelho. Não, foi bom. Não, 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 não teria dado. O centro do gol, Giovani, expectativa do torcedor do Grêmio e do Atlético, bate o Rokenbach, pé na direita. Foi o Rokenbach pro Grêmio! 34 minutos, uma cobrança que não foi muito forte, o Giovani adivinhou o canto, se espichou, mas não conseguiu tocar na bola. E aí, festejando o Rokenbach, assim como todo o torcedor do Grêmio no Olímpico e no Brasil, acompanhando a TV, o gol de Fábio Rokenbach. O Grêmio tá de novo em vantagem, 2 a 1 em cima do Atlético Mineiro. Até o Benjo, o Benjo foi bem no lance, né? Mas aí, aquele pênalti impossível de pegar. Foi muito, muito grado, muito antigo. Passou na defesa do Grêmio, o levantamento foi feito! Gol! Leonardo Silva, pro Atlético! Aproveitou a sua estatura, um dos seus grandes fundamentos, ali o zagueiro do Atlético, numa bela cobrança do Richardson. Se infiltrou ali no meio da defesa, ela deixou forte e o Vitor tentou espanar a bola. Ela passou por entre as mãos do goleiro do Grêmio e, a 43 minutos, o Atlético busca o resultado de novo. Leo Silva, 2 pro Grêmio, 2 pro Galo. Falha da defesa do Grêmio, bola bem colocada que veio do escanteio. Essa movimentação do Leonardo Silva é uma jogada super manjada dele, né? Aparece muito dentro, porque é um jogador altíssimo, com mais de 1,90m de altura. E aí, eu achei que houve uma falha do goleiro do Grêmio.